Bora dar uma olhada lá aqui, tá aqui E aí, bom? Costa aqui Tudo bom, senhora? A senhora mora onde? Semambaia, a senhora veio aqui debaixo agora ou não? Viu? De qual rua? 8, conjunto o quê? Conjunto 52 Qual era aquele conjunto lá? Deixa a gente ver se esse aqui... O carro tá no nome da senhora? Tá, tá tudo certo, né? É não, né? Ela veio dar 8 Parece quatro portas Cara, tem o ponto e tem... é quatro portas aqui na rua Que a senhora tava lá Foi, Nenê Não é não, né? Tá batendo não Então, viu? Tchau, tchau Se for abordada, já sabe Aqui nós estamos atrás de um carro igual o da senhora, tá? Falou, rapaziada Bateu na trave, velho Faz a patrulha no canto da parede aí, faz a patrulha no canto da parede E aí E aí E aí E aí Tô de casa. Faz só um pouquinho. Você tá usando maconha. Você tá usando maconha na frente da criança. É que eu tô olhando lá no pé. Eu tô sentindo o tiro. Vamos lá. O tigre. O quarto do pé vai aqui. Beleza. É ela mesmo. Cadê as lanças? Troca ideia. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. O moleque já deu o canal. Vai. Deixa só a criança aí. O que tá acontecendo agora? O que tá acontecendo agora? O que tá acontecendo agora? Ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver. Ela não sabe de nada. O que que eu tô fazendo? Bota com fuma de lixo. Ela não tem nada a ver. Além dos lança perfumes. Não tem nada. Não tem nada. Só tinha pro seu consumo. Exatamente. É. Só tem os lança perfumes. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha o valor. Vamos trocar ideia, velho. Casa caiu, caiu. Entendeu? O moleque lá mesmo já deu o canal. Entendeu? Vamos falar pra você não se envolver nessa situação. Entendeu? Até então é dele. Agora se você não trocar ideia e se eu... Você não mora aqui. Você usou a casa só pra guardar a droga? Isso? Não tem nada a ver. Entendeu? E alguém tá acusando ela de alguma coisa? Sim, eu só estou falando. Entendeu? Estou assumindo a minha responsabilidade. Se encontrou o direito que foi eu. Então eu não tô achando qual é a responsabilidade. Você vende a conta por causa da prática deles. Eu não tenho. Cara, eu vou te comprar com você agora na chuva. Você acha que a gente não tá obcebando? Você acha que ele não foi feito? Você vai querer trocar ideia ou vai querer que a gente te algema na frente da sua filha? Leva na viatura ali? Não vai querer trocar ideia não? Quer ser tratada com dignidade? Você já tem passagem pra polícia? De que que é? Porte de arma. Você já tenta? Porte de arma sai no meio dia. Prática é de 5 a 15 anos. Então se você tá pensando que vai sair no mesmo dia é melhor você começar a trocar ideia e jogar real. O que mais que tem de legal dentro da casa aí além da droga? Não tem mais nada. Você não tá guardando arma pra ninguém? Você já rodou num porte legal. Não tem. Não tem munição, não tem maconha. Só essa que você tava fumando. Sei lá, eles são meus, viu moço? Todo nenhum que tá prestando. Tô guardando pra recuperar minhas fotos. Você também mora aqui? Tio, já tem um ditadilante na mão aqui, viu? Tá guardando espaço. Tem passagem também? Não. Não? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Fechou, mas já tá na mão aqui. Isso tá sendo monitorado desde cedo. Aí chega aqui e fica botando marra com essa arrogância toda aí. Tio, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Tá aqui ou tá na outra casa ali? 3, 01. O que é que? Não sei que é que é que é essa. Não, 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 Steve. Já tá aberto aqui, mano. Tá dentro. A droga já tá na mão aqui. Não, não. Falou, common. Você só tem essa passagem pro porte legal de ar. E aí você pegou essa droga Qual é a motivação disso aqui? Pronto, vamos trocar a ideia Namoragem, sabe? Você tava vendendo cada garrafa dessa aqui a quanto? 50 reais 50 reais 50 reais 50 reais 50 reais Você também usou a hora de uma coisa Você tava fumando agora, né? Não, cadê de ir lá no hospital? Foi eu, a criança não tava em casa Ela tava caminhando Cadê de ir lá no hospital, né? Estive, tem quantos aí? Tem todo mundo Vai lá, pega tua filha Bora Tô pedindo mais não Vai lá Pega a neném aí, Estive Se você tiver pra fazer esse quarto aí também Pede pra ela trazer a filha dela Fica lá fora esperando Lança perfume Pega a neném aí e vem pra fora Fita o faro com ela, Estive Por favor Lança perfume Deu uns 10 frascos Do laranja Guarda aí E 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 aí Já Faltam lá em cima do barajou Pegar uma coisa pra subir Vai lá pra fora, vai Só a parte de cima do barajou Que falta Lá pra fora Passa aí Número 1 Tá aqui Não, tá com um índio na mão aí Aí só Vamos ver o que a gente fala com você aqui, viu? Você trabalha de quê? Eu não trabalho Você não tá trabalhando? Seu último emprego foi de quê? Mais nada No 23 No 23? É o que isso? É É É É É É Você tá morando aqui já Quanto tempo? Você já tá morando aqui a quanto tempo? Quatro, cinco meses Quatro, cinco meses Então a gente pega o galão lá Não tem mais nada, né? Mas A gente vai Pode procurar Não tem mais nada Não tem mais nada Vamos ver o que a gente faz aqui com você É o que? 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 Ela vai trocar a ideia ou não vai? Tá trocando Já tá de boa Vamos ver o que a gente faz por aí Você falou que não tem mais nada Não tem arma, você não tá guardando a arma pra aqui? Não tenho mais nada Essa arma que você rodou aí foi quanto tempo? Já tem dois, três anos Já foi curduo, já foi julgado Não tem mais nada Pegou uma pena alternativa? Não peguei nada Não pegou nada A arma era de quem que você rodou na época? Era sua mesma? Não, não era minha Qual que era a arma? Você segurou a arma pra alguém? Segurei É só meu? Vai querer segurar aqui mesmo Exato Vai? É meu É 5 a 15 anos Tá ligado né? Agora é tráfico Vai segurar? É mesmo? Já assumi É né? Então tá bom Mas se quer assumir Ele não vai te visitar lá não viu? Diferente de você Que provavelmente ia visitar ele Ele não vai não Senhor é meu Então tá Tu pagou o quanto? Não quer ligar amanhã Lá embaixo tu olhou? Embaixo? Não tem não né? Tem não Olhei por dentro da gaveta aí 100, 200, 300, 400 E aí? Vai rodar no tráfico E aí? Vai rodar no tráfico Não Olha a pena Na moral Não tem esculacho aqui Não tem esculacho aqui A gente já tá falando a mesma linguagem Entendeu? Agora a gente começou a se entender Pode até ser que seja seu também Mas não é só seu Como eu te falei A gente já tá observando essa parada aqui já tem tempo A gente sabe que tem um cara envolvido Você sabe até o mesmo Provavelmente ele é seu namorado E você tá querendo sangurar tudo pra ele Provavelmente ele é seu namorado Agora eu te faço a pergunta Vale a pena você segurar? Tudo só? Você não quer falar a verdade? Porque na delegacia a gente vai falar só a verdade Ninguém vai inventar nada A gente não tem nada contra você pessoal Entendeu? Existe uma situação aqui que é crime Entendeu? Entendeu? E a gente vai apresentar e vai falar a verdade Você vai assumir e falar que é seu Beleza, pra gente tá de boa O que a gente não pode é chegar lá e mentir O ventanato Agora nós vamos fazer isso Se você vai assumir tudo sozinho Porque a gente sabe que uma parte é seu Você também tem que fazer Você também tem que fazer Ela mesmo? Uhum Mesma roupa Uhum O que você fez? É o macho dela Ah, é o macho dela Com certeza É o macho dela Mas tem que comprar Vai ser o comprador, né? Não, já Tá contando de mim Só não vou mostrar pra ela Não vai dar o cartão, né? É É É Essa parada de lança Que eu tenho parada da Anvisa A cor A última fez Com a cor da tampa varanda É É Se foda assim É É É É É O que é produto? Aquele dia o cara fez Tá raro Tá raro assim É É É